A representante da Organização de Libertação da Palestina, OLP, afirmou que o grupo está buscando uma resolução do Conselho de Segurança para pôr fim à ocupação israelense na Palestina. Em entrevista, Hanan Ashahawi disse que alguns emissários da OLP se reunirão com o secretário do Estado dos Estados Unidos, John Kerry, para um compromisso claro dos Estados Unidos em relação às fronteiras e à ocupação israelense. Há pessoas que não tiveram famílias e não tiveram onde irão. Há pessoas que já assistiram suas famílias sendo tornados para pôts. Há pessoas que não tiveram famílias para ir, eles foram desplazados. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.